Eu quero saber já não chave Porque da última vez que eu baixei Eu quero usar make-up para jogar esportes Exato Skate Muscle é muito mais forte Aqui pessoal Skate Muscle é muito mais forte Pronto No 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 Ok Ok No 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 Skating can make leg muscles much stronger Gorgeous I love my casual dresses I love my casual dresses That's cute That's amazing That's amazing I love skating on the boardwalk I love skating on the boardwalk And I love skating on the boardwalk And I love skating on the boardwalk Obrigado.